A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a certeza das que se não veem Eu te convido, pela fé, a contemplar o teu milagre agora Pela fé eu posso ver Orações que estão subindo O milagre acontecer Cadeias se abrindo Pela fé eu posso ver Orações que estão subindo O milagre acontecer Cadeias se abrindo Pela fé eu me transporto Pra onde tudo é possível Pela fé Pela fé Estou rompendo as barreiras Vou seguindo o meu chamado Tomo posse da vitória Pela fé O meu milagre vai chegar O meu milagre Deus fará Com minha fé eu posso ver O milagre acontecer O meu milagre vai chegar O meu milagre Deus fará Com minha fé eu posso ver O milagre acontecer Pela fé Tudo é possível ao que crer Por isso creia O caminho do milagre é a fé Que me dá certeza pra esperar O que eu não vejo Que abre os meus olhos Que abre os meus olhos Pra que eu possa contemplar Pela fé eu posso ver Orações que estão subindo Aleluia O milagre acontecer O milagre acontecer Cadeias se abrindo Pela fé eu me transporto Pra onde tudo é possível Pela fé Pela fé Estou rompendo as barreiras Vou seguindo o meu chamado Tomo posse da vitória Pela fé O meu milagre vai chegar O meu milagre Deus fará Com minha fé eu posso ver O milagre acontecer O meu milagre vai chegar O meu milagre Deus fará Com minha fé eu posso ver O milagre acontecer Pela fé Pela fé eu profetizo sobre a tua vida Que o impossível vai acontecer Aleluia Pela fé Pela fé Pela fé eu me transporto Pra onde tudo é possível Pela fé Pela fé Estou rompendo as barreiras Vou seguindo o meu chamado Tomo posse da vitória Pela fé Pela fé O meu milagre vai chegar O meu milagre Deus fará Com minha fé eu posso ver O milagre acontecer O meu milagre vai chegar O meu milagre Deus fará Com minha fé eu posso ver O milagre acontecer O milagre acontecer O milagre acontecer O milagre acontecer Pela fé Pela fé Pela fé Eu venço Eu vou vencendo Eu vou vencendo Tudo é possível ao que crer Kom minha fé Eu vou vencendo Ο milagre Com minha fé Pela fé Com minha fé Eu vou vencendo